MÚSICA Como num pavilhão de espelhos Eu te vejo multiplicada em mil Eu vim aqui pra ver você Solta, vestida de lua na nuvem Oi, Elana. Como que você tá? Um aliviado, né? Botei aquela sujeira toda pra fora Agora não é mais comigo, agora tá na mão da justiça Poxa, Elana Você sempre me falou que o Conrado não prestava Mas você nunca me explicou nada direito Eu precisava ter prova pra você acreditar em mim, né Cida? Você tava completamente cego por aquele cara Você não conseguia enxergar que o Conrado é um mau caráter Que ele só te fez sofrer, que ele só te usou Ele nunca mereceu o teu amor Olha, aquelas coisas que você disse lá no lançamento me tocaram muito Nunca ninguém me disse assim, coisas tão bonitas sobre mim Vai ver que ninguém nunca gostou de você como eu gosto, Cida Eu não conseguia ver porque você é sempre tão legal com todo mundo E a boba aqui pensou que era só coisa de amigo Cida, por favor, não me chama mais de amigo Mas se eu continuar sendo seu amigo, eu prefiro me afastar Sabe como é difícil pra mim morar na mesma casa que você e não poder te tocar? Ter que te consolar quando você sofre por outra pessoa, bancar irmãozinho Eu tentei me abrir pra você Mas você nunca me escutou, você nunca quis me entender Ai, Elana, não me perdoa Agora eu tô vendo como que eu fui cega Eu sei Agora você tá enxergando Dá pra ver no seu olho que agora você tá entendendo tudo Cida não aguentava mais Guardar todo esse amor aqui dentro Não aguentava mais não poder te olhar e dizer com todas as letras Que eu sou louco por você desde a primeira vez que eu te vi Eu sou completamente apaixonado por você, Maria Aparecida Como num padrão de espelho Eu te vejo multiplicada em mil Eu vim aqui pra ver você Solta, vestida de lua na nuvem Dança como se dançasse pra...